A gente trabalha com muita transparência. Então, desde o primeiro contato que o empresário nos chama ou a gente vai para dentro fazer uma visita, a gente deixa muito claro sobre o que é esse processo da consultoria. Conforme esse diagnóstico, a gente vai identificar o que precisa ser feito, qual a área, qual a necessidade, e o resultado que se vê dentro das empresas não é a Sebrae que faz sozinha através do consultor especialista naquela área. É feita com o empresário. O empresário precisa querer mudar o seu negócio. O Sebrae existe em prol do empresário. A razão de existir é isso. E a gente precisa, junto com vocês, enquanto empresários, levar a transformação. A gente não faz nada sozinho, mas sim juntos nesse processo. O Sebrae. O Sebrae. O Sebrae. Tchau, tchau.